Três adolescentes praticaram roubo no estabelecimento comercial localizado no Jardim Bandeirantes. Durante a ação, eles a todo momento ameaçavam as vítimas de morte. Num trabalho rápido, a Polícia Militar conseguiu fazer a apreensão dos três adolescentes que cometeram um assalto na Avenida Serra da Esperança, no Jardim Bandeirantes. Tenente Afonso, trabalho rápido aí da polícia evitou que inclusive uma das vítimas pudesse ser morta. Sim, aí chegou uma informação rapidamente no 790 da Polícia Militar dizendo que estaria acontecendo uns 5, 7 andamentos aqui no Jardim Bandeirantes. Diante dessa informação, já foram deslocadas várias viaturas para o local que ao chegar aqui, viu os elementos saindo, correndo e pulando os quintais aqui e prendendo fuga. Mas como já chegou várias viaturas nos locais, conseguiu fazer a apreensão desses três elementos aí. Dois homens, aparentemente, dizem ser menores e uma mulher. Apesar de menores, são bastante violentos. Sim, foram violentos aí, ameaçaram aí com crise de crueldade a vítima aí que está apavorada no local. Agora, um dos adolescentes já é conhecido da polícia e mora a menos de uma quadra do local do assalto. Sim, segundo informações aqui do pessoal que trabalha no local, ele mora aqui nessa rua mesmo onde vem e cometeu o assalto. Infelizmente, nada mais grave, trabalho excelente aí da polícia, conseguiu apreender essa turma toda. Sim, três elementos detidos aí, a vítima sã e salva aí, o seu comércio também. E os elementos agora vão ser levados para o terceiro DP para as providências legais. Agora, havia informação de que todos eles estavam armados, foi localizado alguma arma? Não, infelizmente as armas não foram localizadas ainda. Se alguém tiver alguma informação, denuncie a polícia. Sim, se alguém tiver alguma informação e saber alguma informação de onde eles esconderam essas armas aí na fuga, ligue no 8197, aí polícia militar, que a gente vem averiguar a situação. Você, inclusive, foi ameaçada de morte na hora? Foi, foi algemada, eles algemaram a gente e colocaram uma... eles estavam com pistola e eles colocaram na nuca. Aí quando, acho que a polícia, parece que eles ouviram sinal de que a polícia vinha, um cara mandou apagar a gente. O cara era para atirar na cabeça mesmo? Na nuca, atira na nuca e apaga, não deixa rastro. Quem estava aqui na loja na hora? Eu e minha irmã só. E como é que foi a abordagem deles? Ele entrou, menino, eu estava sentada ali, estava pegando dinheiro para ir pagar umas contas. Ele só entrou, quando eu vi ele entrou, ele já fechou a porta e já apontou a arma para mim e falou, perdeu. Abaixa a cabeça, me dá um abraço. Eu fui e daí, falei, pode pegar o que você quiser. Só falei isso, só não atira. E os dois estavam armados? Três. Três armados? Três armados. Três armas. Agora, o que chama a atenção é que um dos menores infratores mora na esquina da loja. Mora aqui na esquina? Eu não sei. Não, eu não sabia. Mora a menos de cinco casas daqui? Sério, menino? Que isso, eu estou boba. Eu estou chocada. Você não é daqui de Londrina? Não, nós somos de Minas, mas eu já moro aqui há 20 anos. Você já tinha passado por uma situação dessa? O menino já foi assaltado, assim, me roubaram o notebook, passei mais ou menos, mas não assim como falando que vai me apagar, entendeu? Você se viu morrendo mesmo? Me vi, dessa vez eu me vi, eu acho que eu nasci de novo hoje. Eu não caiu minha ficha até agora, te juro. Comemorar agora, né? Comemorar, com certeza, agradecer a Deus só, né? O trabalho da polícia também foi muito rápido. Gente, fantástico! Estou de cara com esse moço ali, eu olho para ele, o rosto mais... Eu nunca vou esquecer esse rosto aqui, eu devo minha vida a ele, por Deus do céu. Nossa, na hora que ele abriu a porta, eu falei, gente, eu achei que era ele, sabe? Que ele estava te indo embora. Nossa, menino. Eu queria saber quem era o policial militar lá, que chegou na hora lá, para a gente falar o nome dele no ar aqui, porque essa mulher, você viu na entrevista, ela fala, devo a minha vida a este policial militar, que durante o assalto, quando eles perceberam que os policiais estavam chegando, possivelmente ouviram, né? O Giroflex e a Sirene, eles que colocaram, falaram para o mundo isso, na cabeça, atiram na nuca, que é para não deixar vestígio. Se olha só a ousadia desses moleques, enquanto não tiver um político de saco roxo nesse Brasil, para mudar essas leis e para começar a punir com severidade, esses adolescentes infratores, a gente vai continuar vendo esse tipo de coisa. Tem que punir severamente, tem que ir para cima, tem que deixar esses moleques 3, 4 anos. É 3 anos só que pode, mas deixa o tanto que for preciso. Um desses adolescentes, um desses menores, mora lá na mesma rua, fica 5 casas do local do roubo, quem garante que esse infeliz daqui a pouco não vai voltar lá e ameaçar essas pessoas? Será que o comerciante, que essa comerciante, vai ter que abandonar o estabelecimento comercial, mudar da região por conta de menores infratores? Será que vai acontecer isso? Eu espero que não. Eu espero que a justiça, nesse caso, faça alguma coisa para evitar que mais um comerciante londrinense saia do local de trabalho por conta de bandidos. E o moleque mora do ladinho ali, isso que é revoltante. 3 adolescentes, hein? Vão ficar apreendidos? Vão. 3 anos? Conta uma piada mais engraçada, que essa não tem graça nenhuma, né? Daqui a pouco estão nas ruas de novo amedrontando outras pessoas. Vamos só aguardar para ver o que vai acontecer nesse caso. Pode ter certeza que a gente vai ficar vendo esse caso de pertinho.